Oi gente, olha só, hoje eu vou fazer um vídeo que eu vou pintar minha parede aqui, só que a gente não tá aqui em casa hoje não, aí eu vou fazer sozinha, né, eu espero que eu consiga, né, eu vou ter que subir na escada pra fazer os arremates assim do cantinho. Aí eu vou fazer o que? Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, né, eu pintando a minha parede, porque essa parede aqui, ela é um verde, eu esqueci o nome desse verde aqui, então eu pintei desde quando eu mudei pra cá e não pintei ela mais, aí eu já enjoei dessa cor, aí eu queria pintar uma corzinha mais clara. Aí eu vou pintar e vocês ficam aí olhando, sabe, e dando like, né, e espero que vocês vão gostar do meu vídeo, mas daqui a pouco ele chega aqui pra me ajudar, tá bom? E aí vamos lá. E aí gente, eu tô com medo, tipo assim, a tita vai ficar muito legal, porque a tita que eu vou pintar é clarinha, tá vendo, ó, quer ver? Olha lá, e é um verde, aí eu tô com medo de não dar certo. Se não dar certo vai ficar muito feio, não tô nem passando Natal, eu vou passar Natal com a casa toda feia. Então vamos lá, tá, vamos fazer o vídeo aí, tá bom? E eu pintando. Gente, olha, agora eu terminei de fazer o arremate ali, ó. Tá vendo? Dos cantinhos. Aí agora eu vou pintar, vamos ver como é que vai ficar, né? Vamos ver como é que vai ficar, eu não sei se vai ficar legal, se não vai, se não for, vou ter que comprar uma tinta. Vamos ver como é que vai ficar, então vamos lá. Morrendo de medo, mas vambora lá. Morrendo de medo, mas vambora lá. Ó, gente, aquele cantinho lá eu já pintei, tá vendo? Já pintei ali. Ah, espero que fica bom, né, meu povo? Tem que ficar pro Natal, né? Porque, pelo amor de Deus, casa feia pro Natal não dá não. Mas em nome de Jesus eu vou reformar essa casa aqui todinha, tá bom? Aqui, gente, ó, eu pintei já, tá vendo? Pintei ali, ó, dei uma pausa, tomei um cafezinho, né, que eu não aluncei ainda. Já duas e pouco. Aí eu vou... Até me pintei, ó. Eu me pinto mais do que pinto. Mas eu pintei pouco hoje, porque tem vezes que eu me borra toda. Por isso que eu coloquei essa touquinha aqui, ó. Então, aí eu vou dar a segunda de mão, entendeu? Vou dar a segunda de mão aqui. Qualquer coisa, né, dou três de mão, né, se a tinta dá pra pintar. Eu dou umas três de mão aqui pra ficar boa, né, porque é verde. Mas vamos lá, né? Espero que vocês gostam, gostando do vídeo. E vão dando like aí, tá, gente? Gente, olha, agora já veio a segunda de mão, tá vendo? Já veio a segunda. Cara, eu tô cansada. O negócio tá ficando bom. Só que com esse tempinho, né, não ajuda muito não secar, não. Rápido, porque quando o sol tá quente, seca mais rápido. A gente já vê o resultado rapidinho. Aí tá molhado, vou ter que esperar mais um pouquinho pra ver como é que vai ficar, né. Se eu vou ter que precisar dar mais esse terceiro de mão. Aí se não precisar, eu já pago por aqui. E sobrou tinta ainda. Dá até pra pintar o quarto do meu menino ali. Aí qualquer coisa, se der pra me pintar, eu vou terminar dando a terceira de mão aqui. Aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar o finalzinho aqui, tá? Do vídeo. Vai dando like aí, gente. Continua dando uma olhadinha, uma espiadinha aí. E o que que vocês acham, né, como é que vocês tão achando do meu vídeo sem João aqui? E coloco a opinião de vocês aí, tá bom? Espero que vocês gostem. Olha, já dei três de mão. Três. É porque vocês tão longe, dá pra parecer que tá bom, né? Tá muito. Eu vou esperar se você quer que eu coloquei o ventilador. Porque talvez deve ser porque tá molhado, né? Aí ele não dá... Dá pra parecer que não tá legal, não. Aí eu coloquei o ventilador pra ver se cega rapidinho. Aí qualquer coisa eu... Não tá tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí, o negócio tá ficando bom. Aqui, gente, tá um pouquinho verde ainda. Ai, não sei o que eu faço, não. Não sei por quê. Mas tá bom. Talvez porque tá molhado, né? Não sei. Vamos ver como vai ficar assim. Essa parede aí. Gente, agora eu vou dar a última de mão. Já é a quarta. Não, mas... Quarta de mão. É a última. Se ficou bom, ficou. Se não ficou, vai ficar ruim. Porque eu vou pintar mais. Tô cansada. Já vai dar quatro horas. E daqui a pouco tem que pegar o menino na escola. Tá bom? Daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Gente, então é isso aí. Terminei. Então vou fazer um arremate lá no cantinho, lá em cima. Tá lá, ó. Tá vendo? Fazer um arremate lá. Né? E... Tá bom. Vou fazer mais não. Tô cansada. Daqui a pouco eu volto o resultado pra vocês. Então o resultado foi esse, tá? Vamos secar. Mais tarde eu mostro pra vocês. Mas ficou muito bom. Gente, quatro de mão. Quatro de mão. É muita tinta. Né? Mas é aquele negócio. Era verde, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu sozinha aqui sem João, né? E... Continua dando like. Né? E... Continua assistindo a gente. Tá bom? E um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. E tchau.